Olá, Ginhos e Gênias, tudo bem com vocês? Se você está aqui é porque certamente você gosta da novela Quando Me Apaixono. E você gostaria de ficar por dentro de todas as novidades sobre a novela? Então se inscreve no canal e ativa as notificações para você receber em primeira mão todas as novidades. Aproveita e já deixa o seu like e compartilha, tá bom? Vamos lá! Eugênia Silva No capítulo 86, segunda-feira, 16 de novembro. Constança tenta dizer a Honório que ele e Adriana precisam tomar cuidado com Josefina, mas não conseguem. Renata continua pensando em Jerônimo, mas admite que sem a ajuda de Augusto não teria sido capaz de lidar com tudo o que aconteceu ao longo do tempo. Roberta se encontra com Augusto no quarto do hotel, onde ele está hospedado, e minutos depois eles fazem amor. Álvaro acorda e se arrepende de todos os estragos que causou. Ao perceber que Jerônimo não leva a sério o relacionamento, Marina pergunta o que deve esperar dele. Constança recebe alta, mas o médico avisa que a sua reabilitação pode demorar um pouco. O médico de Constança compartilha com a família a notícia de que ela tem uma parte do cérebro afetada e não lhe permite ter movimento nos braços ou conversar. E embora não saiba se é definitiva, a família fica arrasada. Regina se oferece para fazer fisioterapia motriz e de linguagem. Diante da insistência de Inês, Regina se vê obrigada a contar que está sendo chantageada por Josi, que exige uma grande quantia em dinheiro para dizer onde está sua filha. Marina diz a Jerônimo que vai pedir afastamento do hospital na capital para exercer a medicina no povoado. Jerônimo conversa com Marina e eles decidem iniciar uma relação do zero para ver se as coisas dão certo entre os dois. Por outro lado, Álvaro conversa com Jerônimo, onde além de pedir desculpas pelos danos que causou, ele também pede ajuda com a situação. Roberta recorda quando Rafael a pediu em casamento e disse que a faria a mulher mais feliz do mundo. Depois se embriaga e faz a mãe jurar que não matou Rafael. Jerônimo visita o doutor Álvaro na cadeia e o médico confessa que Augusto ordenou que o agredissem para impedir que lhe contasse que seus planos são de ficar com a fazenda Abonita e tudo o que lhe pertence. Os vinhedos e sua esposa. Ele conta também que roubou o broto da videira e planeja queimar sua plantação quando sua fazenda começar a produzir a uva especial. A Uzira começa a sentir as contrações e a socorrida pelos trabalhadores da fazenda que a levam para o consultório da doutora Marina. Karina está muito emocionada porque agora sim vai se casar com um homem que ama. Jerônimo convida Marina para viver na fazenda, mas deixa claro que isso não significa que pretende se casar. Regina já tem o dinheiro para entregar a Josefina. Renata fica sabendo que não precisam pagar nem um centavo de juro pelo empréstimo que Jerônimo fez às empresas Monterrubio. Josefina obriga Roberta a ir até a casa de Constança e pegar uma escova de cabelo de Renata. Sabendo que Álvaro está vivo, Padre Severino diz a Karina que é melhor que esperem um ano para se casar. Jerônimo diz a Lázaro que Karina não é viúva, pois Álvaro está vivo. Terminamos mais um vídeo. E você gostaria de ficar por dentro de todas as novidades sobre a novela? Então se inscreve no canal e ativa as notificações para você receber em primeira mão todas as notícias, tá certo? Aproveita, deixa o seu like e compartilha. Um super beijo e até o próximo vídeo.